MÚSICA Pega a linha fris e viva sem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de goiã É o tiro verão MÚSICA 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 ... MÚSICA BADOS MÚssICA MÚSICA Pega a linha fris e viva sem fazer a maçã Hoje é um dia de sol aqui Día que cinza Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau